E aí meus amigos, bem-vindos ao Bitsman. Hoje eu vou mostrar pra vocês esse cartuchinho de Nintendo DS que eu comprei do AliExpress. E ele é uma réplica perfeita, pelo menos ao que dizia, de um cartucho original de DS. Então eu vou cortar aqui com bastante cuidado, porque eu já fiz besteira de cortar algumas vezes e pegar bem no cartucho quando eu comprei alguns cartuchos de Super Nintendo. Então aqui ó, a gente tem... Olha, veio torto aqui ó, nossa o negócio veio torto, mas beleza, só a caixinha, danada. Aqui a gente tem o Zelda Phantom Hourglass de Nintendo DS. Cara, dá pra ver aqui que ele tá com o lacre da Nintendo, tá? E nossa, a qualidade aqui parece muito, muito boa. Vamos abrir aqui então pra ver. Nossa, essa caixinha aqui, acho que pisaram nela, não é possível. A única parte aqui que eu acho que tá meio arruinzinha mesmo, na impressão, é aqui onde tá escrito Nintendo DS. Talvez vocês não consigam ver aqui pelo vídeo, mas tá meio embaçado. Bom, tirei aqui a parte de baixo e agora aqui a parte de cima. Deixa eu colocar aqui pro lado e vamos abrir aqui a caixinha pra ver. Nossa, olha, realmente veio amassadinho aqui. Também veio de lá da China o negócio, né meu? Bom, aqui a gente tem um manual. Tem o... A partezinha do Nintendo Wi-Fi Connection. Bem... O plástico bem parecido com... Com o original até. Bem parecido mesmo. A qualidade das letras aqui bem boa também. Aqui também, né, temos o modo de segurança e saúde e segurança, né? Cara, muito bacana. E temos aqui também o manual do jogo. Analisando ele por aqui também, é a mesma coisa que eu disse da capinha. Aqui a gente percebe que é meio borrado. Não sei, mais uma vez, se dá pra vocês verem pela câmera. Mas aqui aparece um pouquinho borrado, igual na caixinha. Mas vamos ver dentro aqui do manual. Aparentemente aqui tá legal. Cara, aqui tá perfeito, mano. Perfeito mesmo. Não tenho do que reclamar. Nossa, a qualidade aqui da impressão do manual. Tá perfeita. Vou tentar focar aqui pra vocês verem. Mas tá muito, muito bom. Cara, uma réplica assim, reproduzida perfeitamente. Bem legal mesmo. Bom, então tá aqui. A caixinha do jogo, a gente tem o símbolo da Nintendo aqui dentro. E aqui a gente também tem escrito Nintendo DS. Deixa eu ver se dá pra focar. Opa. Ó, dá pra ver escrito Nintendo DS. E agora nós vamos lá pro cartuchinho. Aqui. Cara, também tá muito legal o cartuchinho. Tá bem bacana mesmo. Parece que as cores estão um pouquinho mais saturadas do que o original. Deixa eu pegar o original aqui pra mostrar pra vocês. Bom, então esse aqui é o cartuchinho do AliExpress e esse aqui é o original. Realmente parece que a cor tá um pouquinho mais saturada. Mas eu também não sei agora dizer... É, não é por causa do tempo não. Esse aqui realmente é meio diferente. E esse símbolo da Nintendo é um pouquinho mais grosso também, se parar pra ver, ó. Do selo de qualidade da Nintendo tá escrito um pouquinho mais grosso. Aqui na parte de trás... Cara, pra não dizer que é idêntico... A gente tem... É diferente ali onde tá escrito o código do produto NTR ali, por exemplo. Tá com uma letra um pouco diferente. Mas, cara, é muito bom. Muito bom mesmo, é o que parece. Bom, então eu vou colocar aqui o cartuchinho original. Colocar as coisinhas pra cá. E agora nós vamos fazer o teste deles, né. Então inicialmente eu vou colocar ali no DS Lite. Bom, então aqui no DS Lite a gente já tem o ícone do jogo. E eu acreditei que realmente no DS Lite a gente não ia ter problema nenhum. Já que é um console que não tem atualização, né. Então seria difícil a Nintendo bloquear cartuchinhos piratas nele. Então eu vou criar um file aqui já no DS Lite, que a gente já viu que funciona. Pra gente já ver como que é... Se ele tá salvando o progresso direitinho, a gente já vai testar em outro DS. Eita. Beleza. Segurando a stylus na mão direita. E beleza, aqui. Aparentemente funcionando certinho. A gente tem aqui o... Uma prévia, né, da história. E aqui o game já começa. Funcionando certinho também. Vamos salvar aqui. E beleza, vamos testar agora em outro Nintendo DS. Agora eu vou colocar ele no DSi. Que já tem o joguinho aqui dentro. Ah, tava jogando Tony Hawk American Skateland aqui. Melhor Tony Hawk pra se jogar no portátil, hein. Na minha opinião. E vamos lá. Ligar o DSi XL. Esse console aqui que tá travado também. Já temos o ícone aqui. Bom, o jogo já abriu também. Sem problema nenhum. Esse console ele é travado e... E tá atualizado. Nossa, como adoro a qualidade da tela desse aparelho. Bom, como a gente pode ver aqui também, no DSi, funcionou perfeitamente. Até o save também, né. A gente já pode confirmar que o save funcionou. Funcionou legal. A jogabilidade desse Zelda é bem diferente. Que ele usa somente a stylus, né. A gente não tem nem a necessidade de usar botões. A gente tem alguns atalhos quando a gente aperta os botões. Mas não tem necessidade nenhuma de utilizá-los. Tudo pode ser feito através da tela de toque. Esse jogo usa muito a tela de toque, o microfone do DSi. Então vamos salvar aqui de novo. E agora o teste final é ele funcionar no Nioh 3DS. que é o último console lançado pela Nintendo, que roda os jogos do DSi. E ele também está 100% travado, esse daqui. E original. Então, já que ele é 100% original, pode ser que a Nintendo bloqueou esses cartuchos. Ou eles são muito novos, né, e já conseguiram passar esse bloqueio. Mas aqui a gente já tem o ícone também do Zelda. E vamos ver. Cara, e rodou aqui também. Sem problema nenhum no Nioh 3DS também. Eu, particularmente, não gosto de jogar jogo de DSi no Nioh 3DSi. Porque eu acho que ele fica com os gráficos meio estourados, sabe? Não tem a mesma qualidade do que jogar no próprio DSi. É a mesma coisa que a gente pegar um... Uma TV... um console antigo e colocar numa TV moderna. Eles eram bons na TV de tubo, que tinha uma resolução um pouco mais baixa, né? Então, não funciona perfeitamente como deveria. Mas aqui, 100%. Save também. Sem problema nenhum. Funcionando normal. Como deveria ser. Eu, particularmente, acho uma saída bem bacana comprar esse tipo de jogo... Por conta de... De alguns jogos serem muito caros, né? Hoje, o pessoal do Facada Livre lá cobre uma fortuna num jogo como esse. Se a gente ver esse Zelda aqui, tá beirando os R$400,00, fácil. Então, pra quem quer gastar pouco e não quer utilizar R4, coisas do tipo... Quer ter o joguinho bonitinho ali na prateleira... Eu acho que é uma solução até que válida, sabe? Eu, particularmente, curti bastante aqui. Estou gostando do resultado. Acho totalmente válido aí. Muitos jogos, hoje em dia, são caros demais, né? Não que eu não acho que é um jogo que vale um valor legal. Porque esse Zelda, ele é muito bom. Ele vale um preço bacana. Só que... É diferente você pagar caro num jogo que você gosta... E pagar extremamente caro... Na mão de aproveitadores... Que a gente sabe que tem por aí, né? No mais, eu acho que é um Zelda muito legal. Mostrando um pouco da jogabilidade dele aqui pra vocês. Acho bem bacana. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de jogar. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like. Se inscrevam no canal. Que mais vídeos... Virão aí... No futuro. Muito obrigado a todos. Valeu. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.